Em uma apresentação ontem, eu vi o nível de incertidão, talvez, muito alto, e quando compararmos com decisões de investimento para nós, eu estou preocupada com essa parte, então eu quero saber como você vê essa questão. Do you want to start with Gina? I can answer the first part, and then I'll send it in. So, in terms of your question, Gina, in terms of, I mean, it's clear now that for the next phase of the Water Fund partnership, I mean, science will be more and more, I mean, a very important part of the, it's one of the key pillars of our work. And the idea is, as you could see yesterday in the Petri Snow, the presentation and all of the discussion in terms of the monitoring, it's clear that, I mean, one of our roles will be to work more and more to support, I mean, the monitoring work, and to work with all the academic partners that we have so far in order to enhance and to strengthen this process, because, as Gunnar pointed out very clearly, this is one of the key pillars of our work. So, this is really, I mean, will be one of the main components of the next phase. One thing I'll say that, in my presentation, I did say, okay, one size doesn't fit, it's all. But, obviously, you want something in between, because we need some ways to think about general solutions. And one thing that I heard from a colleague that I really loved, that the North America team is doing at TNC, is they're thinking about sort of archetypal water funds or watershed problems and management systems. So, for instance, like the Rio Grande, you've got issues with fire and that's connecting to water, so that's sort of one type of issue. Or in the east coast of the United States, there's issues around you really, you have good water quality and you want to protect lands to maintain it. And in other areas, like where we have a lot of agriculture, you have bad water quality and you want to actually make improvements by changing agricultural practices. So, I think it's, I think we want to land, hopefully, I think with the next phase of the partnership, you can start to identify these archetypal water funds or water management systems. And I think that would be a really great tool conceptually to say, you know, I think we fit somewhere more like that one. And sure, you'll have to tweak it, but it gives something more to hold on to. Yeah, just to add to that, I think that the role of the partnership and the strength of having this community, is really to be able to provide so many different examples and resources. So once you, you know, just to follow along that line, once you sort of identify which type of program do I seem most aligned with, then having a platform or mechanism for sharing, what did other funds do in those cases? What kind of governance mechanisms worked in similar places and what kinds of, you know, contracts were put in place and how are they implemented and things like that. And, but I think that actually one of the challenges that I'd love to see the partnership address in the near future is this idea of, especially when it comes to sharing data, both hydrological and socioeconomic data, it's very inefficient to email data files around between a million different computers. And there's got to be a better way. I mean, people have been working on like hydrologic data platforms and data sharing platforms, and I would love to see some real effort put towards making that, just streamlining that process so that the learning can actually happen and we're not just digging through our draw boxes all the time. Well, just to segue on that, one of the things that we've been doing on the dynamic information framework application, we're doing this in Brazil and Bhutan, a couple other places, is really it's all about the cloud. You know, it's getting this stuff up there and it makes it so much easier. People can just drive and nobody has to have a server and have, you know, find where that file was or whatever. Yeah, I just realized I went straight into English, sorry. But I wanted to answer the question that you were doing about the representation, so the graphics and everything else. I think that's absolutely true. And just to give you an example, when we started the work of the dynamic information framework in Brazil, one of the things that we wanted and that we put in those terms of reference specifically, was that I wanted to ask that the governor of the state could be on the Saturday afternoon, taking his coffee and be with his iPad and be able to say, look, if it's going to rain 10mm, what's going on? If it's going to rain 300mm, what's going on? And we haven't reached there yet. But yes, this is the type of thing that these models are starting to allow us. We have the models, but the difficulty that we've had until now is just the interface. Entonces, hacer con que esta interface sea, es lo que Sheila estaba diciendo, de que quieren llegar al punto donde cualquiera pudiera levantar, pegar el dato, los dados y hacer su, como que fuera un juguete. Ahí tenemos que llegar. Just briefly to Aurelio's question. We did some research on coastal natural infrastructure and what was most effective in communicating about the solutions. And it was demonstration sites and infographics. And the more similar the demonstration sites were to the people's community, the better. The question of uncertainty is a big question when there's a lot of unknowns. And it's complicated by the fact that when you have a really large basin, like I believe you're working in, then there's even more unknowns. And so I think it really speaks to a choosing a model fit for purpose kind of idea. And a model like Rios or Invest can be useful at a very large scale at sort of an initial feasibility screening process and to identify target areas. But if you're getting to the point where you recognize that you are really wanting to design specific payment schemes, you're wanting to set cash payments to landowners and you're looking at pay for performance contracts, then at that point you probably would need to focus down below the level of an entire basin and invest some resources into more complex or more localized models to be able to look at, to reduce that uncertainty. I don't think you can reduce the uncertainty over an entire basin like what you're looking at. Like the level of analysis goes from a large analysis that's screening that helps set priorities, helps make the case, and then as you dig down you try and reduce that uncertainty at each level. And I'd be happy to talk with you more about specifics of applying these particular models in your case. Yeah, I just wanted to add something to what you were asking about in the next five years. I just wanted to add something to what you were asking about in the next five years. I don't think we mentioned, but the increase in the capacity of the people, for example, of the models, or then even to monitor them. So, you know, to increase their capacity of doing that. I think that's fundamental. Yeah, or just one last comment on one's question about uncertainty. We moved away from process or deterministic models in developing this easy tool and use probabilistic models. We use Bayesian belief networks. And some of the outputs actually can show the uncertainty. And on one hand, everyone was really pretty excited about the old sort of show. Like, you know, here's the sort of range of what you might get. So it's very transparent. But we realized some people love that. And some people were like, oh, my gosh, just give me a number. So I don't think we're totally there, but it was an advance. Thank you. The first question. There we go. All right. Thank you. And, of course, the answer is super good. The answer is super good. And, of course, the final point. The importance of the science and how to induce, based on the science, change of behavior. I believe that these great proposals that you've done in these three presentations deve aterrizar a condições locais específicas de cada país. Por exemplo, no caso do Perú, a decisão da autoridade regulatória há dois anos de estabelecer que um porcentagem da tarifa se assigne a projetos de conservação dos recursos hídricos abriu uma porta gigante. Por primeira vez no Perú, o água é considerado um serviço ecossistêmico. Siguiente passo, falar com os tomadores de decisões, especificamente do Ministério da Economia e Finanças. Novamente, já está incorporado nos tipos de projetos reconocidos por estes ministerios, projetos ecossistêmicos. Creo que o terceiro passo é uma agenda da ciência do água. Como tem em Perú, temos tido quatro reuniones com os principais atores de ciência do Perú, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, a Autoridade Nacional do Agua, o SUNAS, por suposto, do Ministério do Ambiente e do Ministério do Vivimento. E a ideia é sobre todas estas decisões de política que inducen con cambio de comportamento a informação científica que é indispensável para sustentar este avance. Eu acho que o que vocês têm dito tem que aterrissar a essas condições específicas de cada país. Mas, realmente, a agenda é enorme, grande, superinteresante e desafiante. Muito obrigado, meu nome é Letícia Lima, sou estudiante doctoral de la Humboldt de Berlim, na Alemanha, e me gostou muito essa sesión, especialmente porque meu projeto doctoral trata justamente das incertidumbres científicas em projetos de conservação como estes que, por exemplo, gestiona a TNC e outras entidades também. E, depois, me gostaria de saber qual é a posição da TNC em relação justamente a essas incertidumbres, considerando que vocês, em fundos de água, estão em uma situação muito delicada, eu diria, em termos de como conciliar e sentar na mesma mesa o setor privado que tem suas metas de productividade, que tem suas inversões, também os científicos que estão aí fazendo esse sustento da parte descritiva do sistema em que vocês estão trabalhando, e também a parte dos que trabalham diretamente com as comunidades e tudo mais. Então, sabemos como cientistas que as incertidumbres, quando falaram vocês de os rangos de incertidumbre, é um tema muito, muito complexo, e também o exemplo da senhora oriental aqui. E algumas entidades têm por opção simplesmente, ah, bom, não falamos disso, certo? E outras não, outras têm uma postura mais transparente, mais directa, e que abertamente tratam com, incluso com seus donantes, qual é o impacto dessa incertidumbre sobre essa inversão que estão fazendo, certo? Então, nesse sentido, me gostaria de entender como é a posição, por assim dizer, oficial, talvez, de TNC, ao respeito. E dizer-lhes que, bom, de meu ponto de vista, está super chévere toda essa conversação científica, mas eu acho que vocês avançariam muito se considerassem também a incertidumbre de caráter social, porque muitas vezes, ah, bom, vamos chegar a essa cuenca, vamos investir aqui, vamos trabalhar nesse projeto, mas quais são as comunidades que estão aí, qual é o contexto sociocultural que está aí, se há conflito armado nessa cuenca ou não, se há comunidade indígena que tem outros sensos de valores, essa incertidumbre social pode ser muito crucial para a sostenibilidade de longo prazo de um programa de conservação na zona. Obrigado. Não sei se querem fazer algum comentário sobre o tema de Luís Alberto sobre Perú. Espera, desculpe, essa pergunta? Ou a anterior? Oh, desculpe, não. Vai lá. Para a pergunta de Luís, sim, estou de acordo que é um desafio que os governos, os gerentes e o público e também as ciências hablan em uma língua comum. E acho que é um, em minha opinião, é muito importante alimentar capacidade em duas partes, no sector público, em língua das ciências e também não é bastante que ensinamos os tomadores tomadores de decisões. Nenhuma também necessitamos escutar a eles e necessitamos ensinar a língua dos tomadores de decisões. E isso é, acho que é porque os fundos são muito importantes para trazer as duas partes para a mesa. Obrigado. Totalmente de acordo e obrigado por o comentário. Eu acho que é absolutamente o que temos que fazer e cada vez mais. E é uma coisa que temos enfatizado também, que cada caso é um caso. Então, se você está falando de uma crenca, uma mega crenca ou uma pequena crenca, você tem que olhar e adaptá-la a esta situação. E é realmente um desafio, mas na medida que vamos caminando, estamos cada vez melhorando. e ojalá chegamos a um ponto onde realmente podemos aplicar os sistemas ou os modelos, os instrumentos que temos de uma forma que, como estava descrevendo antes, que realmente foi como um joguete, mas que tem detrás muita ciencia. Mas ainda não é chegado aí a ciencia e tudo mais. Uma coisa que queria mencionar a respeito de informação, também é importante, a semana passada estive eu reunido com como se chama a agência europeia espacial. E eles, é impressionante com os novos satélites que estão saindo, os sentinéis, nos aclarou de que toda a informação que estão coletando é livre. Então, qualquer pode acessar a informação. E não só isso, mas tem informação do planeta inteiro cada dez dias. Então, é impressionante a quantidade. Então, imagínate a quantidade de os peta-datos que estão lá fora. A coisa é como podemos processar isso. Então, são os dados brutos, mas tem que buscar esses dados e tem que ter a capacidade para poder processar e fazer isso. E aí, rapidamente, contestando a pergunta de Letizia, eu acho que o ponto aqui, talvez seja exatamente uma das coisas que, talvez a resposta seja uma das questões do ponto central, do componente central dos fundos de água, o tema das alianças, tanto em relação às incertidões científicas, que discutimos aqui bastante no tema dos serviços ambientais, quanto em relação às incertidões sociais, como mencionaste, eu acho que o que estamos buscando é isso, estar sempre cercano e tendo como sócios instituições que estão trabalhando na fronteira em termos dos serviços ambientais, instituições acadêmicas locales, dentre os 200 poucos sócios que temos em toda a América Latina, há em vários deles, que são instituições acadêmicas, científicas, e que têm também exatamente o conhecimento local, e aí vamos para o outro rango de alianças que é certamente as asociações locais, as comunidades que são também sócios e participantes de cada fundo, então eu creio que por aí aí vamos, e sabemos que as instituições existem, mas por outro lado temos desafios que não podemos esperar solvê-las todas para avançar, então essa é um pouco muito bem, muito obrigado, eu gostaria de aproveitar e agradecer muito, aproveitar para agradecer muito aos três panelistas, nossos companheiros também aqui de trabalho, de jornada, agradecer a todos vocês também pela participação, e agora passamos para a sessão de clausura, e gostaria de sugerir uma ronda de aplausos para eles, e muito obrigado. 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 Olá, alô, alô, sí, les iba a pedir que não se vayan, vamos a, não, não, Hugo me disse que não, vamos a passar diretamente a clausura, mais bem, vamos a chamar a todos e vamos a passar diretamente a clausura, é tarde, mas é importante poder dizer, poder dizer, este pequeno evento de cierre. Mientras vai entrando a gente, vamos a ir, vamos a pedir a os representantes de os vários membros da aliança que vayan subindo a mesa, Mariano, David.